Olá, eu sou Melissa Lorange e os videogames me fizeram muito feliz. Então, toda vez que acontece alguma tragédia, alguma desgraça, alguma coisa horrível envolvendo a humanidade, as pessoas tendem a procurar culpados, causas, razões, objetivos, circunstâncias para que aquilo tenha acontecido. Recentemente, nós tivemos uma tragédia numa escola em Suzano. Isso, para mim, é particularmente muito difícil de falar porque eu trabalho em escola. Então, eu resolvi ter o menor contato possível com essa história para não me dar gatilhos porque, afinal de contas, é tudo muito, muito, infinitamente triste. E basta que algo assim aconteça para que as pessoas e a sociedade civil, de modo geral, busque razões, objetivos, causas e culpados nessas tragédias. Isso é muito cruel, é uma tendência muito ruim porque ninguém culpa a própria organização da sociedade para que aquilo aconteça. As pessoas sempre buscam um inimigo comum. E um inimigo comum, dessa vez, e mais uma vez, é o videogame. Afinal de contas, as pessoas que realizaram o massacre em Suzano eram jogadores de videogames violentos. E aí, o nosso vídeo é sobre isso. Será que videogames realmente influenciam a violência das pessoas? Sim ou não? Por que? Como assim? Melissa, o que está acontecendo? Essa pergunta, Melissa, o que está acontecendo? É uma pergunta que eu me faço todo dia quando acordo. Acordo, vira para mim mesma e falo. Min mesma, Melissa, o que está acontecendo? E é muito difícil responder, então essa eu vou ficar devendo. Mas a gente pode pensar em como as lógicas do mundo se organizam para tirar as responsabilidades dos discursos verdadeiramente violentos, que são os discursos que permeiam a masculinidade tóxica. Porque, veja bem, as pessoas culpam o videogame como se jogos de violência fossem exclusivamente eletrônicos. E assim, quando eu não tinha videogame, eu brincava de polícia e ladrão. E a gente se matava uns aos outros com armas de dedinho fazendo pen, pen, pen e pistolas de espoleta que faziam barulho simulando armas, mas não atiravam projéteis. Não é de hoje que nós criamos as crianças, principalmente as crianças do sexo masculino, ou assim entendidas, para serem violentas. E isso é um jogo muito cruel quando a gente fala de mentes infantis. E aí você pode me perguntar, como você me perguntou na tragédia, mas Melissa, ô Melissa, você acha mesmo que o jogo de polícia e ladrão faz as pessoas violentas? Gente, olha só, criança emula a sociedade em suas brincadeiras. E se a sociedade é violenta, as brincadeiras tendem a ser violentas. Não é como se as brincadeiras originassem em uma sociedade violenta, mas a sociedade violenta origina e incentiva brincadeiras violentas. Eu tive diversas brincadeiras violentas, inclusive brincadeiras que lembram tortura, que é a brincadeira de carniça, onde você bota uma pessoa que sofre tudo que as outras querem fazer. Tipo, eu bato, ninguém bate, eu bato, todo mundo bate. Se você é muito jovem, talvez você não conheça, mas carniça era uma brincadeira onde a gente pegava uma pessoa e essa pessoa sofria na mão de todas as outras. Era uma coisa que emulava tortura. Claro que uma tortura muito leve, tipo de tapinhas, mas ainda assim, era uma simulação de tortura. Era uma simulação de poder de pessoas sobre um outro corpo que estava ali subjulgado. E eu acho isso ruim? Eu não acho nada, na verdade. Eu não tenho o que achar porra nenhuma, porque esse negócio de achismo é o que faz a gente ficar discutindo, se é o videogame que faz as pessoas serem violentas ou não. O que eu tenho que pensar é como nós construímos essas pessoas violentas. E aí você achar que o videogame em primeira pessoa dá o poder de atirar nas pessoas e que isso influencia o jovem a atirar nas pessoas, é muito doido. Porque assim, a quantidade de jovens que atiram em pessoas, a quantidade de jovens que jogam jogos de atirar em pessoas, não bate, não fecha essa conta, é muito doida. É muito mais fácil pensar que a gente tem outras estruturas que se apropriam do discurso do videogame para criar esse tipo de circunstância do que o videogame é o grande responsável por isso. Não é porque, gente, videogame é entretenimento. E nenhuma empresa de entretenimento quer ser nome ligada a um massacre. É só a gente pensar capitalistamente que rapidamente esse argumento cai. Não é porque nós vivemos de uma sociedade capitalista, infelizmente, e não tem uma empresa que vira e fala Hum, acho que eu quero assimilar os meus jogos a massacres em escolas. Isso não existe. Isso não é verdade. Ninguém quer isso. Eu jogo jogos que são com muita violência. Eu jogo jogos de RPG que são muito violentos. Eu jogo jogos de invasão de Jumbi que são muito violentos. Eu jogo jogos de luta que são bastante violentos. Mortal Kombat permeou a minha infância. Eu joguei Mortal Kombat a minha infância inteira. E eu não tenho nenhuma vontade de tripar a pessoa por aí. Por quê? Porque o lúdico é um espaço do que não existe de verdade. É o espaço da gente tentar, é o espaço da gente brincar. E o videogame, por mais interativo, eletrônico, cheio de luzinhas que exista, ainda é um brinquedo lúdico. E nele eu vou brincar de algo que definitivamente eu não serei. Porque quando a gente brinca de qualquer coisa, a gente simula uma realidade que não é necessariamente a nossa. E eu diria, inclusive, que é absolutamente saudável que a gente brinque ludicamente com a violência, porque faz com que a gente pegue toda essa informação violenta que nós recebemos diariamente no telejornal, na vida, nos relações humanas, e transforma isso em algo que nos entretém de forma boba, que a gente sabe que não é real. Uma criança que joga Mortal Kombat, não é possível que ela ache em qualquer momento que alguém tem três cabeças para serem arrancadas. Em 1990, tinha o especial do Johnny Cage, que ele arrancava três cabeças das pessoas. Obviamente que ninguém tem três cabeças. É sempre achar que as crianças são muito idiotas e influenciáveis, quando na verdade a criança está só usando o seu brinquedo. Mas isso significa que não existem jogos que simulem violências que nós deveríamos evitar? Não. A gente também não pode retirar absolutamente a responsabilidade dos jogos, principalmente quando nós temos jogos que falam sobre assédio sexual. Existem jogos no Japão sobre como estuprar mulheres. E aí, meus queridos, a situação é outra. Jogos que falem explicitamente de como você simula um ato determinantemente violento contra uma minoria, não podem ser ignorados. E assim, a gente não pode, numa sociedade extremamente machista, racista, misógina e com cultura de estupro, achar normal que uma empresa desenvolva um jogo onde você testa os limites de vulnerabilidade de mulheres. Isto é completamente diferente de ludicamente processar a violência. E se você tem dificuldade de entender essa diferença, eu acho que está na hora de você começar a pensar o que é brincar de polícia ladrão e do que é brincar de médico sem consentimento do paciente. É muito simples. Num jogo, todo mundo entende que ali há uma brincadeira e no outro, a gente entende que há uma pessoa vulnerável. E assim, não é a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa, e nós não podemos encarar da mesma forma. A gente tem que entender que o videogame também é produtor de discursos e quanto mais velho eu estiver, menos influenciado eu estou por aqueles discursos. E assim, não é por causa do videogame que vai sair dando porra em todo mundo, mas isso vai somar a todos os outros discursos, a todos os outros sedimentos que vão fazer com que esta masculinidade seja extremamente tóxica. Se a gente pensar que os jogos de violência são influentes, a gente também tem que lembrar que todas as outras coisas também o são. E que não é apenas o jogo de violência que pode ser classificado como vetor para que uma criança se torne violenta. Porque se ela tem acesso a armas, é porque existe um discurso pró-armamento. Se ela está acertando especificamente mulheres, é porque nós estamos em um discurso contra mulheres. Então, cada vez que um atentado desses acontece, a gente costuma culpar duas pessoas, o bullying e o videogame. Hoje eu estou falando do videogame. Em outro vídeo eu falei sobre o bullying. Isso é muito importante a gente desmistificar, porque é uma mania horrível que a gente tem de eleger culpados, normalmente que são ideias completamente abstratas, e não eleger os culpados que fomentam essas ideias abstratas na sociedade. Porque a gente está na merda. A gente está vendo uma sociedade que ninguém quer ver. Se não, a gente estava aqui vendo o vídeo drag queen falando só hora da madrugada, são o quê? 5 horas da manhã, eu cheguei da bota, estou fazendo vídeo, morrendo só querendo dormir. Estou aqui falando desse jeito, esse meio que baixinho. Porque eu quero o quê? Deitar e dormir, mas não consigo, porque eu tenho que terminar esse argumento. Então, a tia Melissa libera você para jogar jogos que contêm uma violência que sejam da sua faixa etária. E se você está com vontade de matar as pessoas, procure imediatamente ajuda psicológica, psiquiatra, porque isso não tem nada a ver com o fato de você jogar jogos violentos. Tem a ver com você viver num mundo de merda. Assim como eu e várias outras pessoas que, feliz ou infelizmente, não saem por aí matando as outras. Era só isso que eu queria dizer. E vou sair por ali, se eu conseguir sair dessa mesa. E a gente se vê num próximo vídeo. Obrigada. Bicha, entenda. Eu, com 12 anos, zerava Mortal Kombat difícil matar o Shao Kahn pra cacete só para escolher o Mortal Kombat Trilogue. Trilogue, que a gente chamava assim na época. Se eu não me engano, o Supreme Demonstration. O Supreme Demonstration, que eu estou falando de forma chique, mas a gente chamava de Supreme Demonstration. O Supreme Demonstration mostrava todos os fatalities e brutalities do jogo. Eram tipo 10 minutos de absoluta violência, sem sentido nenhum, com várias cabeças e corpos explodindo. Estou eu aqui formada, professora, nunca cheguei a nenhum ano, estou ótima. Entendeu? Está na hora de a gente começar a pensar o que está por trás do nosso discurso, que dizem que isso é problemático, e deixar as crianças simplesmente rirem de três cabeças, sendo arrancadas de um mesmo corpo. E aí